Fala galera, aqui é o Palau Viana, capitão e jogador da Black Record, Starfighter. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha stream na NIMO. Meu ideal é NIMO, é NIMO TV, barra Viana 1. Fazer stream diariamente, para por volta de meio dia. Queria convidar vocês para baixar o aplicativo e seguir todos do nosso time. E acompanhar as redes sociais e, principalmente, na plataforma da NIMO, beleza? Vejo vocês lá. Valeu! Aperta aí, play! Aperta aí, menor! Geral apertou, geral apertou agora, eu acho. Esse Gijete deve apertar com o Fenix, esse gordão tá com sova. É, rapaziada, concentração, é, mano. Fazer aí o... Fazer aí o... Tu compra mais g... Não, X não, tá maluco, é o E. É o E, é o C. Tu compra mais g aí, se tu não mudou a lenta aí. Que isso aqui, que isso aqui? Viana B, Viana B, Viana B, AM e DLP A, menos e meio. Minha boneca é boa, minha boneca é boa marcar o B, mano. Black Dragon, Black Dragon B, Ice A. Ô, 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 Dimil, você tem que ficar meio com eles, Dimil. Mais ou menos. Vou pegar os nossos ruxos, já logo, calma. Mano, é dois meios. Um do B tem que sair. É, dois meios, DLP. Um do B tem que sair. Um do B tem que ficar pro meio, viado. É, dois meios, rapaz. Vai, vai, vai. Vai pro meio, vai pro meio menor, vai pro meio tu. Vai, mano. Calma, calma, agora eu tô fazendo aqui. O A é isso, o A é isso. Eu vou ficar no A, então. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Só beita, só beita, só beita. Se passar a toalha em cima aí, se passar a toalha em cima, menor. Tem como, só beita, só beita, dá uns tiros. Tem. Então, anda embaixo e fica a aula em cima. Ah, passa, passa, passa em cima, passa em cima, menor. Vai, 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 vai. Vou dar capa. Um aqui. Passa em cima um. Dois meios, dois meios até. Meio, meio, meio. Em cima um, em cima um, boa, menor. Eu vou fazer esse opção aí. É, 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 eu arruchei isso. Vai, liga. se você pode fazer capa de capa é é a gente gosta de uma época jogador e eu estou estreita da data até que ele tem que ter sido dois ainda manda aí não vai melhorar aí naquela janela que eu te falei naquela hora caralho eu travou os dois vai vir pro bê ou vai por aí? vai vir pro bê, vai vir pro bê vai marcar isso como tu faz no chat? eu nem chate caralho mano começa a entrosar não, começa a entrosar não porra mandei equipe pô, equipe aí bbbbz restam 30 segundos matou valeu, valeu, valeu achei como subir caro boneco tem algumas bonecas que como subir a minha tem como subir na escola estou usando uma parede aqui abri, abri, abri é meio isso aqui todo mundo ah, não pegava forradinho ai, o que que você, mano? dei capa, dei capa dei capa, dei capa tu ta diferentão mano matou com medo, com medo foda-se olha o lag, estou muito lag ai é tem o dinheiro todo pro cara vai 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 agora o nosso o cara daqui vê o cara briga e me matando é muito ruim, os cara vai mirando falta ai tem aqui, tem aqui, tem aqui tem meio aqui também não sei quantos tem, mano tem três pessoas cavalando aqui, velho já sai, saiu já lançar bagulhos de gelo ai o maluco usa o poder aqui ai passou, passou, passou tem mais um, tem mais um tem flash em meio, tem flash eu tenho, tenho, tenho mas não, o que ajuda o menor ai? passou em cima dois, dois em cima ai ai passou, passou no menor boa embaixo é meu noventa, noventa, noventa embaixo um, embaixo um aqui, bombe, bombe mais um, mais um oitenta peguei bombe bombe é meu ai embaixo, embaixo, embaixo embaixo um, embaixo um, bombe a c4 em cima toma aquilo que ele pode comer janela toma aquilo que ele pode comer janela ai pode comer na coxa sua também tá embaixo bombe, né? a c4 ta em cima ai, pode comer na coxa sua também come ct, né? corredor ai, mais direito dá pra comer por aqui? dá, dá dá, dá come, 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 come boa a esquerda e direita, a esquerda e direita errei velho, errei velho, errei mei usou? o cara fez, o cara fez lentidão não ai usou, 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 usou mei b, mei b, mei b, mei b, mei b vários mei b vários peguei um aaaah, cara de alvo frinha em cima de tu vários velho e ai quer dar uma cara mato ai um caramelo acima dois acima dois, eu não sabia que eu escuro acima dois acima dois acima dois acima dois acima dois acima dois Viana! Ah, porca! Foi mal! A porca, a porca não tava, não pegou o viado! A porca, a porca não tava, não pegou o viado! Acabou a bala! Fica como botar a vira, o Viana. Botão direito da arma aí. Meio, 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 meio ruxando o costa sua. Não, eu tô olhando, tô olhando, cima é meu. Olha o bomb, bomb é teu. Aí bomb, mata de lado! Quase o bomb. Vai em cima, cima é um! Vou chegar. Em cima é da M, em cima é da M. Tô achando muito perigoso. Tem, irmão, que que é a M? Ah, em cima é um, em cima é um, mano. O cara é do diabo. Gostou, guardando porrada, vai aí. Tava em baixo. Ele, ele, ele pode ser voltado, ele pode ser voltado. A bomba tá pra mim, ele vai pegar a bomba e vai... Não, você agora tava com eles, ele perdeu. Ele vai ver. Vai, vai, men prepared. Vai, cara, eu tô bom vender 就lläpào. Melozii! Meado, three, three, three... 70 já. Tu tem, tu tem mais videslos. Essa porca é ruim 2. Isso aí vara, Demi, isso aí vara. Vara essa porra, tá, né, em minha direita? Tá atrás twice. Il tá atrás aí, tá atrás desse bagunça. Isso aí vara, pode parar. Boa, pô. Gou właśnie for than a swing. é que aparecesse filha-da-mãe é nozino deus é nozinho deu até tapinha também me revive aqui ou não vê ninguém tem 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 mesmo tem sim eu escutei esse outro ai molotovou eu não sei como te ajudar nao dele tomo lotovado faz o meio to cego to cego to cego to dentro do ar mano o cadou pro outro css tu viu cara tacou lentidão aqui passou 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 o meio aqui peguei o meio voltei 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 eu voltei bomb também to correndo pra lhe dar o viena hud Somebody vai acima deus viena 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 lá é em cima do mil sievan pumping o sub-way direita porra o menor pode ta bom aqui também calma c paste o jog there pra fazer uma jogadinha B aqui, mano. Pegaram B aqui. Meio. Tem ninguém aí, mano. Quem fez? É meio, é meio, mano. Vou usar meio, vou usar meio do LP aqui, mano. Poxa, vai uma B, mano. Esse mapa aqui é meio, cara. Ai, meio, meio, meio. Eu não tenho isso, viado. Ah, qual é, negão? Eu corri. Tem meia. Já passou aí, já passou aí, mano. Tem B também, tem B também. B e meio, meio, meio. Tô com acha meio, tô com acha meio. Ai, meio, meio, meio. Ah, moleque, só marota, meio. Olha no meio, olha no meio, olha no meio, olha no meio. Ah, de AWP cravado. Corredorzão, corredorzão. Um em cima, um em cima, outro B. Ai, rolou. Menor perdido. Caralho, mano. Doideira. Pior que não, porra. Ai, mudou. Calma, cara. Calma, cara. Aí é foda, o cara fez a porca. Peguei um. Tem outro, tem outro. Mentidão. Cara, bombou a porca, boa. A esquerda, esquerda, irmão. Ah, cês tão surdos. Mano, a dela aqui sai muito rápido. Cês tão surdos. Ó, bangou. Ah, já fiz barulho, já fiz barulho. Tem meio. Calma, calma. Tem aqui tá... Mata, mata ele. Gigi. Ah, deu BKB, deu BKB, deu BKB. Deu BKB. Bora, bora, abre, abre. Correu, correu, correu. Correi, pobre. Correi, pobre. Foda aí. Falta, planta, pensa que ganha dinheiro, mano. Ah, c4 freou. Quem é c4? Passa, bomba. Passa, bomba. Passa, bomba. Abre, abre. Abre, abre, abre. Vai, passa, bomba. Isso é útil dele ou é magia, cara? Vai dar, não? É magia dele. Vai dar, não. A costa, a costa. Abre, abre, abre. Dois aí, dois aí. Tem dois aí, ó. Peguei. Peguei aqui, peguei aqui. Peguei aqui, peguei aqui. Peguei aqui, peguei aqui. Atrás, cara, atrás. Vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Não, não. Volta B, volta B, volta B. Aí, inf dos caras lá. Eu vou fazer parede de passagem. Eu vou fazer parede de passagem. Abre, abre, abre. Abre, vai, vai, vai. Calma aí, tem como pegar inf. Tem como pegar inf. Calma. Entrei, entrei. Ele viu, ele viu. Planta, planta, planta. Aí em cima, em cima. Eu acho que ele tem. Você bomba aí. Da couve em cima aí, ó. Nasce a entrada, nasce a entrada. Nasce a Zeke. Nasce a Zeke. É melhor que o do meu time. Aí, te curei. Exê. Opa, minhaph��eta foi certa, né? É, Skeuk, tô muito cego. Deixa o amigo de novo, deixa o amigo da belt em cima. Não, da estatut Azteca, não, da. em cima ali, o Aqui ó! Vai vai! Vai vai! Matou brabão! Vou bora pôr aqui ó! capa! Campeão! Capa, 5 e aqui no q1 no dano Como não morreu? Tô chegando perto de tu O burro tá freando até aqui no valorante Eu gosto também, tá maluco Só pegar a armadilha, mano Cuidado Não dá pra soltura Rápido é sem, você vai achar um pouquinho ainda Essa expectativa aqui é boa? Não tem fechado, não Tem aqui, tem aqui, tem aqui Mas o cara só tem isso Cara, tá lá pro ver Tô olhando aqui em cima já Correu o B, correu o B Correu o B, correu o B Tá guardando a... Opa, pegou o negócio aí Fui eu, fui eu Foi tu? Pegar a Alpa, hein? Eles tão guardando a... Vai tá com medo Ah, o pessoal da frente Aí, fica aí, fica aí dele Que toca a pé Ah, o cara tava só de coquinha Abri o Ruxo, Ruxo Tá dando o caralho Os caras tão dando retake Olha o Bomb aí, olha o Bomb Peguei Bomb não Voltou, voltou Cara, tá marcando aí de direita Deu fusão, hein? Ah, não, tá guardando a Alpa Boa, matou Sem chance Tira essa Alpa, tira essa Alpa Cara, eu tô molhando aqui Os caras tão aí, Demi Ele tá por aqui Ele é cavelo à minha esquerda Mas tá aqui, tá aqui Mata ele, mata ele de costas Mata ele de costas aí, vindo Demi, vamos pegar aqui Que isso, pinadeira? Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou Vai dropar? 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 Dropa Dropa aí, cara Dropa aí, cara Dropa aí, cara Posta de vocês, manda pra fora Posta de vocês, viado Pira a costa do outro Posta de vocês Porra, Melozinho Melozinho Quebrou do cara Tô com muito aqui Vai, volta lá Volta lá, rapa Deixa o moleque dar back, Melozinho Banda É eu? É Não pegou o Gaece Tá parado Atira, atira, gente Vai acabar o tempo Tem tempo, galera Tem tempo, galera Tem, acabou Tem ninguém aí Tem sim Tem um cara ali na reta ali, mano Não há que ninguém avançou não Ele tá pra esquerda então, cê deu Tá revelando um arco Quer vir comigo aqui, ô Tem parede, tem parede Tem parede Tem parede Tem parede Tem parede Tem parede aqui, velho Tem parede aqui, velho Eu ambre Querida, né Tem ensino, em cima Simão, no cima mesmo E aí, rushzinho, zack? Nada de zack? Nada de zack? Peça ajuda, zack? Caralho, trem bala, viado! Moleque, dá pra jogar essa porra por cima! Aí, costa, costa um! Em cima, em cima é um, em cima é um! Pega esse 4 e planta aqui, rapa! Caralho, errei duas vezes! Foi mal, foi mal, foi mal! Caralho, dois em cima é um, dois em cima! Panta aí, escondido, suave! Matei, matei, matei a costa sua, viado! Matei a costa sua, DM! Tem costa aqui, tem costa aqui! Calma, calma, cheguei já! Ah, lá em cima, lá, lá em cima! Ah, lá na roupa, lá na roupa, aí mesmo! DLP, 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 tu tá de ult, tu ficou com medo do cara, DLP? Ah, ult o que, cara? Veio a ult dele, pô! Ah, mas tudo, tu ficou com medo! Vai pra cima dele! Não, velho, medo não! Como é que eu vou pra cima com aquela ult? Não dá não, joga mal! Tchau! 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 Tchau!